Aqui funcionava uma faculdade de fisioterapia, mas o que sobrou do prédio abandonado são equipamentos velhos e água parada. Não demora muito para o agente encontrar larvas do mosquito da dengue. Em Goiânia, uma decisão judicial permite que os fiscais da prefeitura entrem em imóveis abandonados sem a permissão dos donos. E é quase certo que algum foco de proliferação do inseto vai ser encontrado. Como os nossos agentes têm essa dificuldade de adentrar essas residências fechadas, abandonadas, que não têm o cuidado de estar se verificando, então essa ação é muito importante para a gente conseguir fazer esse combate, o controle ao vetor do mosquito da dengue. Neste ano, 222 pessoas se contaminaram com a dengue aqui na capital. Felizmente, ninguém morreu. Mesmo assim, é importante não baixar a guarda e deixar o sistema de saúde focado no combate ao coronavírus. É um equívoco da população achar que no período da seca a gente também não tem foco de mosquito da dengue. Porque, apesar das chuvas estarem diminuindo agora, mas mesmo assim, a gente verificou, são ralos, vasos sanitários, calhas, caixa d'água sem tampa, outros tipos de reservatório, até mesmo comedores, vasos, que ali são reservatórios que possam contribuir para a proliferação do Mulaia de Egipto. Por causa da pandemia, os agentes tiveram que adaptar a forma de trabalho. A visita agora acontece só no quintal e as orientações são repassadas a uma distância segura. Na casa do seu anísio estava tudo certo. Pneus cobertos com lona e nada de água parada. É que ele sabe bem dos perigos da doença. Perdi um amigo meu com dengue hemorrágico, assim, do nada, sabe? Então, eu tenho isso para falar. O pessoal se cuida porque não é falar que só tem a Covid-19 que está matando, não. O dengue também está. O pessoal esqueceu da dengue. E não é desse jeito, não. É sério. A coisa é séria.